Estou exatamente vendo os Guilherme Guedes daqui, o meu amigo Jack, já passou por mim 18 vezes, eu falei pra eles que eu já consegui parar a chuva, ele tá no momento ali dentro do palco, mentira, tá ali dando a volta e dando uma olhadinha no palco pra ver se tá tudo certo. Novamente, como o Gui acabou de comentar aí, é muito importante pra segurança dos músicos, enfim, de todos os artistas, de todo mundo que trabalha aqui no festival, que o palco seja apto pra que todo mundo possa aproveitar esse show em segurança. Aliás, a gente ficou sabendo de uma notícia que entaraça hoje, que o Clean Bandit ou Anitta, não sei exatamente, mas eu sei que foi confirmado que eles vão, vai rolar uma participação. Os dois já tinham trocado mensagens nas redes sociais, já tinham dado aquela chavecada e parece que esse date vai rolar, parece que esse crush aconteceu e teremos aí novidades com Anitta. E até 2020 tem o plano de fazer parcerias com absolutamente todos os artistas vivos e mortos presentes na história da música mundial e por enquanto tá rolando, viu? Gente, foi muito engraçado, porque na hora que começou a chover, todo mundo aqui ficou um pouco sem saber o que fazer. Então, o pessoal saiu do palco e ficou meio, ai meu Deus, acho que eles estavam meio, poxa, a gente queria tanto cantar. E esse momento vai chegar agora, porém, em segurança, estamos todos um pouco molhados, um pouco com os cabelos com frizz, porém, este momento chegará, ó o Jack aqui voltando, meu grande amigo, Jack. E aí daqui a pouco a gente vai ter esse show maravilhoso de Clean Bandit, que você com certeza vai curtir muito aí da tua sala, do seu quarto, do seu telefone, do seu carro, de onde quer que você esteja assistindo isso, ou aqui mesmo ao vivo no Planeta Atlântida, pulando e dançando muito, porque sinceramente o público não está muito incomodado com a chuva. Posso dizer isso com toda certeza, porque eles parecem que estão a cada momento mais animados e ansiosos para esse show do Clean Bandit, para tudo que ainda vai rolar aqui hoje no palco Planeta e no palco Atlântida. É, o público aqui do Planeta Atlântida, Laura, já está acostumado com isso, né? Já é uma tradição do festival chover, nessa época do ano chove muito aqui nessa região, então isso para eles não é problema. Teve muita gente desde cedo já trouxe sua própria capa de chuva, enfim, a experiência aqui de quem vê o festival certamente não foi atrapalhada por essa chuva, que como vocês podem ver por essa imagem, já passou, já está tudo certo. E o Clean Bandit, como você estava falando, né, Laura, já estavam namorando essa ideia de uma parceria com a Anitta, a Anitta confirmou isso em uma entrevista, ela que se apresentou aqui ontem aqui no Planeta Atlântida, e eles também ouviram o som da Isa, eles que, como a gente disse antes do show, que não aconteceu, mas que agora vai acontecer, estão sempre trabalhando com vários e várias vocalistas, estão fazendo aí mais uma vez o ritual ali antes do show, e eles curtiram, aparentemente, eles curtiram muito o som da Isa também, então, de repente, além da Anitta, a gente eventualmente vai ver aí também uma parceria deles com a Isa, vamos torcer para isso rolar. Tem que fazer de novo, né, gente, que não rolou na primeira vez o aquecimento aqui, e o ritual tem que fazer mais uma vez para dar sorte para o show, que agora, agora vai. A gente está vendo a Grace ali, ó, está acenando para a câmera. Que fofa! Minha amiga, olha lá, todo mundo ali. Ai, que gente linda! O Clean Bandit se conheceu, se formou na Universidade de Música, Eles começaram a rearranjar, trazer para uns arranjos, uma roupagem mais moderna, peças de música clássica, todos eles têm formação em música clássica, mas, pouco a pouco, se apaixonaram de vez pela música pop, pela música eletrônica, e aí tentam fundir esses dois universos. A Grace, que é essa de costas, né, uma das... A grande protagonista aí do trio, que é o Clean Bandit, Ela toca violoncelo e também faz arranjos de voz, e durante o show, pelo que falaram desse show ontem, que eles fizeram em São Paulo, ela é a grande estrela do show, cercada aí de todas essas mulheres também. A gente pode ver uma violinista ali que complementa esses arranjos, além das vocalistas, que se reversam, ocupando aí o lugar que nos singles de sucesso é, normalmente, da Demi Lovato, da Ellie Golden, da Marina and the Diamonds, enfim, de várias estrelas que fazem parceria com o pessoal do Clean Bandit. É, eu conversei com eles mais cedo aqui, acho que deu pra perceber, inclusive na carinha deles agora, que eles estão mega ansiosos pra se apresentar aqui no planeta, tiveram um showzaço ontem, estavam bem impressionados com a receptividade do público brasileiro no show que eles fizeram em São Paulo, e não estão esperando nada diferente pra hoje. já lá, só sorriso, só alegria, o pessoal tá se divertindo, tá fazendo post no Instagram, então, assim, só alegria. Que maravilha. Pois é. Por aqui, o que eu consigo ver do palco, o Luke e o Jack estão aqui do outro lado, dando aquela avaliada, sabe aquela pescoçada, assim, pra dar um look lá dentro do palco, me parece que está tudo bem. A chuva já deu uma boa apaziguada, continua garoando um pouco aqui, mas ela já deu uma boa apaziguada, e não tá ventando tanto, né? Acho que o que mais assustou na hora do início do show seria a ventania que tava dando, mas parece que agora já tá bem mais tranquila. É, na verdade, Laura, aqui no backstage, no lugar do backdrop, voltou a chover forte, mas aparentemente a movimentação ali na entrada do palco continua a mesma, o show deve rolar. Mas vamos aguardar, né? Só porque eu falei. Só porque você falou. Eu acabei de falar. Foi igual o Vitor Play ontem, né? Tocou o sol e só choveu. E aqui, pelo visto, a gente não sabe o que vai acontecer. A princípio, o show vai rolar. Inclusive, vai ser anunciado agora. Parece que vai com chuva mesmo, hein, Gui? Olha lá, vai rolar. Desta vez vai Clean Bandit, no Planeta Atlântida ao vivo, que é só no Multishow. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado. 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 Comprei. Vamos lá, vamos ouvir vocês! Mantenha um somente! Ok, vocês estão aqui, vocês não estão prontos para cantar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É só, 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 so, se eu, baby É só, só, se eu, baby É só, 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 se eu, baby Woo, 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 woo! Never meant I leave you hurting Never meant I do the worst thing Not to you Cause every time I read your message I wish I wasn't one of your exes Now I'm a fool Since you've been gone I've been dancing on my own As boys up in my zone But they can't turn me on Cause baby you're the only one I'm coming for I ain't gonna take no more, no more, no more I wanna, ooh, ooh, ooh But I'm broken all in But I like to put it But I got nobody here on my own I wanna, ooh, ooh, ooh But I'm broken all in To the day we put it But I got nobody so I do it solo So I do it solo So I do it solo Every single night I lose it I can't even hear the music without you I try to stop myself from calling But I really wanna know if you're with someone new Since you've been gone I've been dancing on my own As boys up in my zone But they can't turn me on Cause baby you're the only one I'm coming for I can't take no more, no more, no more I wanna, ooh, 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 ooh But I'm broken all in But I like to put it But I got nobody here on my own But I broke it all in Since the day we parted But I got nobody so I do it solo 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 Can't do it solo Can't do it solo Can't do it solo Can't do it solo But I got nobody here on my own But I'm broken hearted Since the day we parted But I got nobody so I do it solo 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 O que vocês estão se sentindo? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Eu? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL